O que é fato de mim, pode celebrar o que é importante e especial da Itália, queridos Floriano e Marlisa, lhe be, honra em sábado, dia 26 de agosto de 2023, Simónia, sacramento do matrimônio, sacramento caramia e a salivar de um ano, nor aia. Ato um trabalho de tempo, e da combina de ir a ser final com o senhor Bioniano, senhor Simón da Silva, ou a querida esposa, senhora Domingos da Silva. E da doutorio Pasalema, joelicínio, que lhe abençoe, meu amigo, por favor, a cada nacional de festa. E da doutorio Pasalema, joelicínio, e doutorio Pasalema, joelicínio, e da doutorio Pasalema, joelicínio, ben amén de crescimento. o que é o que é o que é o que é? É isso aí, eu não sei... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Senhor Zunuliu e Madrinha Amélia Praia Pero não é só uma festa, todos nós simbamos o passarinho na direita Abre-te, abre-te, abre-te 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 Abre-te, abre-te, abre-te A CIDADE NO BRASIL 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 a deficiadora de irmãos e a nossa universidade. Nelciano e Joel, noivo, deve considerar que a caminhua do telefone no imanismo, começa a pagar a bolinha desde a noiva, tenta atuar na noiva de nada, mas que nem o senhor colinei. Noivo, deve ser nisso e ele anda, sempre telefone para a noiva, deve manter a mania dele. Mais tarde, noivo, apadre, atitudine e futuro, muda a distribuir maior chacarta, continua misturando a noiva. E ao momento da paz, que na na rua, ela contém o contato com a mano, onde a gente busca o que é a dada, se quer que a gente tenha a paz e se não obede o canal, o que é a dada, mas, obviamente, vai a mão facilmente. Mas, na final, não é a casa? Ele vai ter uma igreja, e nós vivemos em uma igreja. E isso é uma igreja, e nós vivemos em uma igreja que dá para a comadu, e nós estávamos um dia antes de risco, uns 5 anos, após que nós vivemos, Hamos criado de reemcontro-refeir, nos anos, nós estávamos em uma igreja. E depois, nós somos um dia ingressa de rua. E nós vamos lá, A CIDADE NO BRASIL 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 Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Olhe Padre. Olhe Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Olhe Padre. Olhe Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto